Ele disse que dava sono, mas eu acho que ele não me deu remédio pra dor de cabeça, não. Eu vou fazer uma chamada... Ele me deu um sonífero. Vou fazer uma chamada pra via global pra você. É, fazer agora, pra ser atendido imediatamente. Porque na via global você pode ser atendido em casa. Isso, Erli. Doutor, se eu tô com dor de cabeça, precisa de nós, tal. Com a dor de cabeça, não. Não. Me diga, fala da via global. Que é fácil falar do que é fácil, né, vender. É verdade, gente. É fácil falar da via global, porque às vezes você pode dizer assim, Ah, Erli, Sara, mas eu não consigo cuidar aí da minha saúde. Hoje tudo é muito caro. Sai muito caro investir nisso. De jeito nenhum. Na via global, a partir de R$ 99,80 mensalmente, amigo. Você pode ter seu atendimento presencial, através de telefone. Aí, como Erli acabou de falar, de uma chamada ali, ó. E aí nós temos os principais laboratórios credenciados. Você pode fazer teste de Covid. Pode fazer muitos outros exames. Eu posso fazer coposcopia, mamografia, ultrassom. São muitas opções. E olha que são opções incríveis pra você cuidar da sua saúde. Agora, vem cá, vem cá, vem cá. Diga. Tem canto por aí que faz hoje, aí tem que esperar um tempo. Não, não esquece, 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 esquece essa parte. Não, tem que dar um tempo, a Bodê. Esquece. Tem carência. Não. Se eu fizer hoje, eu posso usar amanhã. Amanhã. Tem canto por aí que pra fazer, ó. Pergunta logo a idade. Qual a idade? Não tem problema com idade. Menino, vovó, toda a mesma idade. Na via global não importa a idade. Tem canto por aí que não, tem que fazer uma perícia médica pra saber se o dedo da unha, escanear a mamãe, não precisa. Não, 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 de jeito nenhum. Qual a participação? Não tem. É aquela taxa que você paga extra. Nada disso. Ó, eu tô te oferecendo aqui saúde pelo preço que você deve pagar. Isso, exatamente. 99 e... 99,80 mensalmente. Agora, as 20 primeiras pessoas. Cadê o código? Tem aí. As 20 primeiras pessoas que falarem com a gente, através do nosso WhatsApp que tá na tela, que é o 999-01-7975. E usar esse código aqui, ó. E hoje o código é Global 21. Global 21. Isso. Se ele dissesse, mandar um zap, é zap esse aqui, ó. Isso. Manda um zap, Global 21. Era 99 e... 80. Vai pagar a metade do preço. 50% de desconto. Menos de 50 reais. Verdade, verdade, verdade. E é durante todo o período que tiver, viu? Não é que ele pega, não. Não. É só na primeira, não. Não, não, não. É em todas. 50, menos de 50 reais pelo que você pode pagar. Agora, entre em contato agora. Agora. É saúde pelo que você deve pagar. 999-01-7975. Vamos repetir? Agora o 999-01-7975. Aponte a câmera do seu celular, porque é o código aí também, que já funciona também. Global 21. É a senha. Isso. Pra ter 50% de desconto. Vai pagar menos que 50 reais. Então aproveita e cuida da sua saúde, viu, amigo? Via Global. É só ozinho primeiro, viu? Aí, Ernie, tem que ser tão ligeirinho, tão ligeirinho, tão ligeirinho. Vai lá, fala com a gente. Via Global. É um tamanho, quer? É um sapato. É, deixa eu voltar pra Anne Gomes com a gente. É lá, é, Júlio. Deixa eu voltar pra casa do seu Geraldo. Quantas pessoas estão em casa aí, né? Ô, Anne. E aí, eu vou voltar pra Anne Gomes com a gente.